Você não sente saudade desse momento da tua vida? Puta, velho, acho que é demasiado pra mim, cara, saca, meu? Demasiado tomar, tipo, épocas, auge do Piripaque foi uma época, cara, que aqui em São Paulo, anos 90, 98, 99, 2000, cara, eu tava andando com o pessoal clubber, né? Que era extra, fazia chila na casa dos DJs, ficava tomando o domingo inteiro, cara. Aí eu ficava chorando segunda, terça, quarta, na hora que tava voltando da normal de novo, aí quinta começava tudo de novo. Tem uma malária. Aí quinta vai, vai, Love Story, Love E, e isso aí, cara... Não, a ordem é ao contrário, Love E, depois Love Story. É, Love E, Love Story, aí começava assim, primeiro era com pó, não, primeiro eu ia com aço, depois no meio da noite virava pó, e no fim da noite virava esse, cara. Aí quando eu ia pro Love Story, virava pó de novo. Curo do caralho. Sobrevivi, cara. Sobrevivi, eu. Sobrevivi. Sobrevivi, eu. E sem ficar viciado, ó, vamos vender essa mesa pra comprar qualquer... Nunca foi assim, cara. E perdeu o amigo no processo? Eu lembro de umas pessoas que caíram nesse meio, cara. Eu lembro de algumas pessoas que caíram. Mas nada é muito próximo, assim. Não, não é muito próximo, cara. É um bando de fortões. É, mas do lado da turma que tava contigo, você era o que ia mais longe, assim? Não. Tinha gente mais louca. Mais louca. Se tu chegava mendigo, os caras chegavam sem vida. Porque chegou a vez do crack, né? É. A vez do crack é foda, cara. Isso em 92, 90, a gente foi pra Europa, fizemos uma turnê gigantesca com os italianos malucos lá, os caras ensinaram a gente a fazer crack. Tinha um monte de pó, olha lá. O crack faz assim, ó. Uma de farinha, duas... Água e sai a pedra, olha lá. O quão drogado é o cara que aprendeu a fazer a droga, irmão? É, porque na época... Porque é uma coisa assim, gente. Você que é consumidor, que é muito louco, o cara aprendeu a fazer a loucura, irmão. Na época não tinha pedra de crack. Eu chamava de casca, né? E os caras ficaram viciados, ficaram tudo químico. O Thunder. O Thunder viveu essa época aí de químico, tá ligado? Colher, fogo, isqueiro, farinha e bicarbonato de sódio. É a reba do bagulho. É, aí os caras chamavam de casca. Depois começaram a fazer em grande quantidade, em padrão de pressão e tal. Aí precisavam de um brand. Aí tiveram que criar um nome. É, aí isso que virou a pedra. A gente tava fumando, cara, pedra já, cara. Mas a gente tava gostando. Eu tava gostando. Eu tava achando uma delícia, porque não é ruim. Se fosse ruim, ninguém te fumava, cara. O cara falava, não. É, a primeira baforada que você dá, cara, é o êxtase do Jesus Cristo, nosso senhor, que foi, sabe, cara? O bagulho é muito louco. E o pessoal fica sempre tentando repetir essa sensação que é curta, né? É curta, cara. E você passa o tempo inteiro atrás do mercado. Aí vira paranoia, aí vira consumo compulsivo. Você não para mais de fumar, só quer ter a sensação, aí vai, aí vira pilantra, vira safado, vira ladrão. Tipo, rouba. Fica com paranoia de coisa branquinha, assim. Fica, ó. Fuma, fuma. Fuma pelo, fuma arroz, fuma unha, fuma feijão, sabe? Fuma tudo que estiver no chão, cara. Esse paranoia é monstro, cara. Os manos da minha banda, esses caras sumiram, quase três dias sumiram no meio do mato, cara. Só na onda de fuma, vai atrás de mais. Fuma, vai atrás de mais. É, ligava a minha mãe. Ai, gordo, cadê? Eu falei, puta, não sei, cara. Eu não fui porque eu tinha uma namorada na época e não deixou eu ir, cara. Ela me segurou e não deixou isso, não. Eu estava até hoje. É. Eu fiz uma matéria com um cara que ficou bem conhecido lá na Liga, que era um cara que mora, mora aí na perifa, na rua. E eu acompanhei 48 horas do processo do cara. E a vida é essa. É um ciclo de duas horas que se repete o tempo inteiro. Que é, não tem o cara, preciso ir atrás do cara. Fumei, tem que ir atrás. Tem que ir atrás, tem que ir atrás, fumei. E aí a vida é um eterno ciclo de duas horas. É, é isso. Por isso que a galera, você vê na... As pessoas vêem na Cracolândia, está todo mundo de cabeça baixa olhando. Na verdade, o que os caras estão procurando é se alguém deixou cair alguma coisa. Mas isso é normal, cara. Com qualquer um, cara. Você fica com paranoia, né? O que os caras estão procurando é se alguém deixou cair. O que os caras estão procurando é se alguém deixou cair. O que os caras estão procurando é se alguém deixou cair. O que os caras estão procurando é se alguém deixou cair.